Salve, salve rapaziada, tudo certo? Felipe Hauer com mais um vídeo de Airsoft Rapaziada, Hauer Store E na Ugoranda aí agora A parte de vendas de Aegs novas Com nota fiscal, beleza rapaziada? Então segue o vídeo e Vende Drago 9, moleque! Bom rapaziada, venho lhes mostrar A famosa Drago 9 Ou então vamos entrar na história dessa daqui Como arma real, tá? Essa arma real é uma arma russa, tá rapaziada? Mais conhecida como Drago 9 ou SVD, tá? Criada aí pela antiga União Soviética Acaba sendo um rifle Semi-automático, tá? Com distância aí efetiva de acerto De 600 a 1 km, rapaz Então só os melhores atiradores Os atiradores de Elite Portavam ela, tá? Ela acaba, além de ser automática E ter uma distância assim Efetiva até que bacana Pra um tiro, né? De longa distância O tamanho dela também era favorável, tá? E é favorável até hoje Ela mede 1,22m A real também, tá? Calibre 7,62 Então é um calibre super potente Beleza? E lembrando que até hoje Serve aí os exércitos Hoje, principalmente os russos, tá? Não são todos homens Que carregam isso daqui Um homem de cada pelotão Que carrega uma dessa daqui Beleza, rapaziada? Lembrando também Que tem uma dela Que é uma versão Um pouco mais curta O cano é um pouco mais curto, tá? O cano dela acaba sendo Um pouco mais curto Da outra versão E tem coronha rebatível, tá? Que é usado para os paraquedistas Paraquedistas, tá? É uma SVD Pra pular de paraquedas Aí já entrar em combate, tá? Rapaziada Então essa daqui Eu trouxe para vocês Pela história Por ser russa Vodka pra caralho Absoluta Pra porra Nem sei se é russa, tá? É vodka, foda-se Então eu trouxe para vocês aí A versão airsoft E principalmente Para quem quer ser sniper aí E quer entrar como sniper E ser um pouco mais ofensivo Também do que um sniper Para um sniper Que usa uma sniper parada mesmo Aferrolhada Podemos dizer Mas aqui por ser semi-automática Dá para você lançar um fuzinho Dá para você deixar lá No tiro a tiro aí Sem pestanejar, tá rapaziada? Pestanejar Cara, que letra Que palavra linda Vamos para o airsoft então? Vamos para o airsoft então Essa daqui é a marca King Arms Tá rapaziada? Vou olhar aqui Para ver como que eu vou apresentar para vocês Essa daqui é uma arma É uma arma da King Arms Uma egg da King Arms Pontinha laranja A pista Ai que rapaz Tá? O que que ela é parte aqui De polímero, Raul? Vamos lá Vamos falar do metal primeiro Porque ela tem muito mais metal É padrão Acho que é padrão De todas as eggs Metal, cano Tá? Vai descer na área interna do cano Alça e massa de mira São metal Tá? As duas Essa daqui com regulagem aí Para ficar mais efetivo à frente Tá? Alça aí O corpo é em metal Magazine para 300 BBs Tá? High cap Então Esse aqui é um high cap É também metal Interno dela é metal Tá? Engrenagem Gearbox em metal Rapaziada Então Realmente é resistente Tá? E outra coisa que é bem bacana Que é o diferencial das eggs Que possuem isso O sistema hop-up ajustável Rapaziada O que significa? O hop-up Por ele ser ajustável Não ser fixo Você consegue uma efetividade Assim Maior no acerto Assim A longa distância Por quê? Você ajustando o hop-up De acordo com a potência Da sua egg E A gramatura da BB Você consegue um direcionamento Um backspin Na verdade O hop-up Só para vocês entenderem É o sistema que faz É uma borracha Que aperta a bolinha Cada disparo que você faz Ela dá um backspin Ela roda para trás E consegue uma distância maior Se você tem um hop-up ajustável Efetivo Bom Você consegue uma distância maior E você consegue regular O tipo de disparo Que você quer dar Com o tipo de BB Que você possui Ela possui esse sistema Então vale muito a pena Adquiri-la Cartilho Metal E por enquanto Só O cano também O que acaba sendo Polímero Rapaziada Polímero Handguard Beleza? Esse handguard é bom Rapaziada Que você pode acoplar Trilhos Então se você quiser Personalizar depois Nessa egg Você pode personalizar Deixar uma Penteadra de puta Que vai ficar muito maneiro Tá rapaziada? Coronha Coronha também É em polímero Beleza? E tem até apoio de rosto Aqui rapaziada Para você fazer uma pegada Mais tranquila Quando você estiver em game Tá? Esse apoio de rosto Realmente ajuda Ajuda você Realmente aí Deixar a arma mais firme Deixar a egg mais firme Em cada disparo Querendo ou não É um pouco pesada Passa nos 3,5kg Essa egg Mas uma coisa Que eu reparei Também que a rapaziada Falou para mim É o seguinte rapaziada Essa egg Ela é bem distribuída O peso dela Então o que significa? Você cansa menos em game Beleza? Essa daqui é uma egg Zero bala Rapaz Zero bala Zero bala Tá? Eu vou entrar com essa Esse novo quadro aí Hauer Store Por quê? Eu vou trabalhar na Hauer Store Tem a Outlet Hauer E tem a Hauer Store A Hauer Store Você vai trabalhar Com armas novas Tá? Eggs novas Pronta entrega Para enviar para o Brasil inteiro Com nota fiscal Moleque Beleza? Então eu consigo Fornecer isso daí Para vocês Vamos para especificações técnicas Agora dessa egg O FPS dela Rapaziada FPS dessa Dragon 9 Aproximadamente de 390 FPS Com bolinha de 0,20 Beleza? Então dá em torno De 1,4 kJ De força aí Tem uma distância efetiva Vai variar também Do tempo E etc Claro Se tiver um Toron Um Tornado A sua bolinha Não vai chegar até lá Né? Não Distância efetiva De no mínimo 60 metros Assim fácil Beleza? Tiro preciso Pode usar até 0,25 nela Que fica melhor Ainda Beleza rapaziada? Por ser riff de precisão Rapaziada Vocês podem acoplar Existe tá? Aqui adaptadores Para colocar luneta E tudo mais Para ficar show de bola Por quê? Geralmente quem usa Uma egg dessa É um cara Que ele fica um pouco Mais recuado Beleza? Ele vai ficar um pouco Mais recuado Mas vai ajudar A suprimir O assalto Para avançar Essa é uma egg Para quem realmente Quer fazer a diferença Em campo Tá? A pessoa que gosta Daqueles canhonzão Que gosta de ver a egg grande Que pega a longa distância Que você pode fazer Aquela scope cam Para começar a gravar Você coloca aquela scope cam Cara Essa daqui É perfeita Além de ela ser muito bonita E rígida Tá rapaziada? Pode ver Vem com todos os adesivos Aqui originais Beleza? Todos os adesivos originais E tudo mais Ó King Arms Tudo certinho As etiquetas Ela vem na caixa Rapaziada A caixa é essa daqui Tá? A caixa é essa daqui Tá? Vai com vareta De limpeza Aí Vai com estupamento Aqui Nota fiscal E tudo mais Tá? A caixa é perfeita Então o que eu posso Falar dessa egg Vocês andam me perguntando Muito por e-mail Tá? O meu e-mail eu vou deixar Embaixo Para vocês entrarem Em contato E comprar também E eu agora Estou trabalhando Com o WhatsApp Então aquele que quiser Comprar Pode me chamar No WhatsApp Pra gente bater um papo E enviar essa belezinha Para a sua casa Vamos lá Eu posso falar Que é dessa egg Rapaziada É o seguinte Para fazer um upgrade Nela Acaba sendo até fácil Fácil Entre aspas Basta até as peças Mas acaba mexendo Facilmente Nessa egg Essa egg Eu já vi A egg Dessa daqui Bater até um pouco Mais de peça Mas tem uma distância Efetiva Muito longe E por ela ser Semi-automática Ela acaba não perdendo Nem mesmo No jogo de mata Por exemplo Ou no jogo Que você vai jogar Numa operação Você tem que pegar O alvo longe Realmente longe Essa egg Vai fazer muita diferença E para o pessoal Me perguntar O seguinte Ah, mano Você tem aí Uma sniper Eu sou louco Por snipers Por DMR Que acaba sendo Uma DMR Essa daqui Eu sou louco Por uma dessa Cara Eu queria Eu só vejo você Vendendo arma de assalto Rapaziada A hora é essa Além de ela ser Muito resistente A por AC Metal Acaba sendo Bastante resistente Pelo menos Ser longo Você pode até Mesmo personalizar Depois colocar um supressor Imagina como vai ficar Dá para ela fazer Uma DMR Totalmente Assim Custom Colocar lanterna Caso precise Acho que você não vai usar Lanterna Talvez um laser Seja mais útil Colocar uma luneta Uma cog Ou então Colocar um supressor No cano Cara Fica animal Por ela ser resistente Rapaziada Você não vai ter Preocupação em quebrá-la Fácil Como eu já vi Várias pessoas Quebrarem a egg Assim cara Brincando Assim Eu já vi umas 10 Cara De cair Quebrar Bater e quebrar Soltar da bandoleira Tá Então essa é uma egg Realmente de respeito Além dela ser bem bonita Né cara Para você chegar assim Depois de game Pendurar ela na sua sala Assim cara Vai ser animal Beleza Então vamos lá Ela bate 390 fps Distança efetiva De 60 metros Beleza O interno Tudo em metal Bateria De 7.4 Até 9.4 Ela aceita Acho que 9.9 Ela acaba Até indo também Aquelas flame Beleza Ela também aceita 11.1 Não ainda Tá rapaziada Para meter um 11.1 Nela Vai precisar fazer um upgrade Mas eu acho que não precisa Porque quem joga Isso daqui Não precisa de Hoff alto Ele precisa de precisão E precisão Essa egg tem Logicamente Quanto maior a egg Mais precisa ela é Rapaziada Não vamos comprar Um canhão desse Com a minha M4 Por exemplo Minha M4 Vai uns 40 45 metros Assim né Chorando Né Essa daqui A gente consegue 60 No mínimo Rapaziada Se tiver jogando CQB Aquele CQB Que você não tem Que ficar Se enfiando nas portas Mas pegar aquela distância Para segurar um corredor Por exemplo Essa é a egg E não vai machucar Ninguém Beleza rapaziada Tá zeradinha Pintadinha Linda Lindamente Chegou lá na comanda Eu já peguei Para vender Para vocês Porque eu vou conseguir Um preço bom Nela O preço rapaziada Vai ficar na descrição Vai ficar até mais fácil Para vocês Eu vou querer Um mil novecentos e quarenta e nove reais Um mil novecentos e quarenta e nove reais Leva essa belezinha para casa Enviada para qualquer parte do Brasil Se vocês queriam a egg Para começar a jogar Com preço bom De uma egg boa Não gastar três, quatro mil reais Numa egg Muito assim Ferrari rapaz Vem nessa aqui Porque nessa aqui Você vai se amarrar É uma egg realmente Assim que vai fazer a diferença Em qualquer campo Tá rapaziada A gente costuma jogar muito Aqui em São Paulo E urbano Jogar às vezes Uma operação em mata Essa vai ser a egg Agora eu imagino Você pintando ela De multicam Por exemplo Vai ficar animal Beleza rapaziada Então fica a dica aí Uma Drago 9 SVD Para venda aí Do Howard Store Beleza rapaziada Entre em contato comigo Pelo WhatsApp WhatsApp eu vou deixar Aqui embaixo Vai estar Full time aqui embaixo Praticamente O meu WhatsApp Para fazer a compra Beleza Meu e-mail também Vocês podem Entrar em contato comigo E adquirir essa belezinha Por mil novecentos e quarenta e nove reais Beleza rapaziada Então fica a dica Não esquece de compartilhar Se inscrever Na verdade Vamos falar de compartilhar Rapaziada Não se esquece de compartilhar Porque eu tenho muitos Muitas pessoas Que vêm falar comigo Pô Eu vi seu vídeo No feed de notícias De alguém Que não sei o que Me amarrei no Airsoft Não saber que isso existia Então rapaziada Nosso esporte está crescendo De forma positiva demais Muita gente legal Vindo jogar Muitas mulheres também A Carol Gril Está arrebentando Com o jogo feminino E eu espero Que vocês compartilhem Essa belezinha Porque às vezes Você não quer Mas você sabe De um amigo Que gosta de ser sniper Ou alguém Do seu time Que quer ser sniper Quer ser um DNR Quer ser um atirador de elite No Airsoft Ele vai se dar muito bem Vai levar para muitas operações No Brasil inteiro Beleza rapaziada Então compartilha Se inscreva E deixa aquele like maroto Aí no meu vídeo Beleza rapaziada Tamo junto e sempre Valeu Fui moleque